Bom, muito bem, agora eu estou trazendo aqui uma boa novidade para você. É que a equipe da Web TV Pinhoí, eu, meu amigo Antônio Martins, a Maria Tereza e os nossos diversos colaboradores, amigos e pessoas que nos ajudam, estamos lançando uma revista digital, é uma revista pela internet, é a Pioí Zap Revista, uma revista que vai circular especificamente pelo WhatsApp e o primeiro número da Pioí Zap Revista já está na rede, já está circulando, muita gente até já está recebendo. E se você já recebe pelo seu WhatsApp os vídeos da TV Pioí, você também ou já recebeu ou estará recebendo muito breve a nossa revista automaticamente. Se você não recebe ainda os vídeos da TV Pioí no seu WhatsApp, é só mandar um oi, um bom dia, um olá para a gente aqui, para esse número que está aí, que a gente já vai ficar conectado e a partir daí você vai receber tudo que a equipe da Web TV Pioí produzir, seja em vídeo, seja na revista. E vai ficar em dia com o que está rolando de bom na cidade de Carim, de bom, porque se você quiser ver coisa ruim, você tem que procurar em outro lugar. Aqui não, aqui é só o que está rolando de bom em Pioí. Portanto, a primeira edição da Pioí Zap Revista já comenta esse esforço do prefeito Déco de Mello, esse esforço fantástico que ele vem fazendo há quase dois anos para despertar Pioí para o turismo e que já vem trazendo tantos benefícios para o comércio de Pioí. A revista fala também do lançamento pelo prefeito do programa Todos pelo Turismo, uma convocação geral para todos os piuienses que estão enxergando o que está acontecendo e que tem uma visão de futuro para a cidade. E traz ainda uma ótima reportagem fotográfica, muita foto e pouco papo sobre o terceiro salão regional do turismo. Esse evento sensacional que encantou Pioí e a região nos últimos dias. Portanto, é isso, meu caro amigo Pioí Zap Revista. Guarda aí na sua cabeça, Pioí Zap Revista. O que tem de bom em Pioí aí, na telinha do seu Zap. Você está com a TV Pioí. Oferecimento. Instala o supermercado. Sua família merece o melhor.